Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Mobile. Mano, eu já acabei de gravar o último vídeo do Thermite, isso tá incrível, joguei muito, já estou com a Ashe picada e agora vamos testar para ver se realmente o hipfire está quebrado. Sim, eu testei o hipfire no último vídeo e foi extremamente forte, eu tô indo de Ashe inclusive, porque a Ashe é rápida, mentira, eu só piquei rápido aqui porque eu esqueci de colocar para gravar, eu tive que pegar qualquer boneco antes que eu fosse de recruta e aí eu ia ter que aplicar a regra do recruta em mim mesmo, ia ser terrível. Então, enfim, a regra do recruta vai voltar, viu? Se você não pega o operador aqui no mobile você vai de recruta. Ah, o pessoal do Seed já me odiou, já? Agora eu vou fazer o pessoal do mobile me odiar também. Seguro, vai ligar a ralho, vamos! Então, bora, bom, tô aqui brincando, mas é sério, tô um pouco preocupado com o negócio. Tem uma criança gritando lá fora, velho. Ah, sim, então, o container biológico... Ela sorrindo, tá? Bora, deixa eu achar esse seu objetivo logo para o outro. Mano, eu sou obrigado a rasgar, velho. Eu sou obrigado a rasgar. Ah, deixa eu mandar um salve aqui pro pessoal da Agus lá, que me emprestou. Olha o fone 5S, mano, pode chamar pra esse celular, sério. Muito pica, tá? Quero muito um celular só pra jogar, assim. Nossa, que da hora, velho. Que da hora, mano. E ele tem uns attachments também, né? Ele tem tipo um cooler que você coloca atrás aqui, ele coloca mais os dois botões, né? Porra, dois botões, mano. Dá pra ter L1, L2, R2, R1 no mobile. Tá maluco, filho? Não tomo, não pego, mano. Se eu tiver o coolerzinho da Agus, girado. Vai lá, mano. Não tem mais um tempo. O prazo é apertado. Vamos? Vamos, ué. Então vamos. Vamos embora. Ó. Atingiu o inimigo. Recundo munição. Tá. Preparar pra explosão. Tá tão quebrado, não. É, eu pensei que tava mais quebrado. Não tá tanto, não. Quer dizer, eu vou ter que testar o Thermite ainda, né? Uma ufa. Estou aliviado, mano. Porra, se você não assistiu o último vídeo do Thermite, vai lá ver, velho. Caralho, filhão. Um choque. Não, talvez de perto. Talvez de perto esteja mais quebradinho. Mas de longe não tá, não. Ou tem que ver também se é arma, né? Se o problema não era a arma da Ashe. Eu já tenho o Thermite, né? Pra manter o teste padrãozera. Ai, meu time tá passando, filho. Fazendo aquela limpa no narco. Ó, entrou. O Mirameyer entrou. Recuou. Foi só pra dar uma provocada. Tá mirado. Lezabrindo. Tomou. Foi de 12, hein, velho. Foi de 12. Espero que eles estejam de ciência. Tem 12. Eles tem dois dentro. Levou um bar. Nossa, nosso pré-vou. Como é que ele tomou agora? É a cadeira. Que medo que isso, que foi. Não sei dizer. Não sei dizer ainda. Preciso avaliar melhor. Vamos fazer o teste do hipfire quebrado agora. Putz, pior que na defesa ninguém vai ter uma arma muito boa pra eu testar, né? Deixa eu pensar, talvez... Ah, o Hulk. Talvez o Hulk tenha a melhor e semidequente, testar essa brincadeira. Pô, tô pensando. Tem uma parte daqui que se eu tivesse secuado da Val, que eu tinha feito uma kill tão bonita agora há pouco. Tudo bem. Engraçado, né? Nessa partida eu fui o primeiro a picar duas vezes. Pô, a roupa do Hulk é bonitinha, né? Nós criticamos a calça do Termático, mas nós elogia a roupa do Hulk aí porque a roupa do Hulk é bonita, porra. O arma do recruta no ataque é irado, hein? É o M5, M4, acho que é o M4, M5. Não sei, mas é pica. Só ele tem. Será que recruta se tornaria viável no mobile? Porque aqui no menu eles falam que o recruta é o suporte. O único suporte que tem. Tem âncora, tem que ter uma quadra, mas ele é suporte. Esse é legal. Eu acho que o recruta tinha que ser um personagem viável, porque no Seed ele é muito nefadão, né? E é muito tipo, não, não pega essa moça. Os caras têm medo que ele é muito íverido, né, mano? Mano, esse pai, esse aqui é quebrado, hein? Deixa eu deixar aqui as plaquinhas. As plaquinhas do Hulk são legais. Eu consigo pingar o negócio? Meio que sim, meio que não, né? Você tem 10 segundos de preparação, time. Ó, vou mandar o golpe, hein? Vou mandar o golpe aqui nos caras, ó. Porque eu coloquei o escudo, eles vão ficar em... Tchuc! Eles querem o nosso container biológico de graça. E aí, vamos deixar? Só no hipfire, hein, manos? Tchuc! 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 Tá vendo, andando perdidaça, pra variar? Feels good, man. O pau tá comendo lá atrás. Rasgamos. Arambe farpado pronto. Chimaram pelo fundo. Troca de carregador. Alvo localizado! Alvo localizado! Alvo localizado! Alvo localizado! Cara, foi forte Mas teria sido melhor agora o ADS Talvez de perto, dependendo da arma De fato o hipfire esteja quebrado Obrigado? Eu vou colocar no meu relatório de todo jeito Porque é um pouco assustador Essa distância de hipfire não é Rainbow Six É aquilo, a gente sabe que o Rainbow Six Mobile Não é um port do SEED Ele é um jogo feito do zero E Muito, claramente 95% é inspirado No SEED Então acho que é importante a gente dar esse tipo de feedback Porque hipfire no R6 Na minha cabeça não faz muito sentido Tá ligado? Tem que ser uma mecânica Não tão forte Quanto o ADS Aliás, o pessoal perguntou no outro vídeo Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês Sobre se não dá pra mudar o loadout dos operadores Não dá, né mano? Você clica aqui em esquadro É em esquadro que aparece Se não me engano é Esquadro Vai aparecer aqui os operadores Ah não, eu tinha que voltar, tá certo Agentes, é aqui Esquadro não é agentes Então você pode clicar no agente Mas você não consegue mexer em nada nele, né? Pelo menos não ainda, né? Você tem aqui a build dele Mas você não tem como fazer nada além de ver o perfil Ou trocar eles aqui clicando na setinha Infelizmente, mano Porque eu queria, tipo Tem uma segunda arma A personalização É um alfa, né mano? Realmente é um comecinho aí Bem básico do game A gente deve estar o quê? Numa versão 0.1 0.01 Alguma coisa assim Mas tem uma base muito boa pra ser trabalhada aí Neste jogo R-Sales Mobile Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo Não esquece de deixar um comentário também Sobre o que você tá achando Sobre suas visões Sobre o game Espero vocês no próximo vídeo Um beijo É nóis Até a próxima E tchau E tchau